Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou falar de duas relíquias, duas máquinas mesmo, galera, que carregam uma legião de fãs, porém dividem muitas opiniões de um público para o outro, hein? Duas máquinas que, olha galera, merecem todo o nosso respeito, inclusive eu já tive uma e quase já tive a outra também. Então galera, vamos ver qual é a sua preferência, qual delas você gostaria de ter na sua garagem aí com você do seu ladinho para você curtir essas duas máquinas, hein? De um lado temos a tão famosinha XT600E e do outro a brutona, a toda poderosa Suzuki Freewind 650. E aí, vamos ver qual delas é a melhor, hein? Qual delas você gostaria de ter, hein? Eu sei lá galera, essas duas aí deixam muitas dúvidas, hein? Mas é isso aí galera, antes de curtir o vídeo, já vai deixando aquele seu like logo de cara aí que é para você não esquecer, né? Seja inscrito se ainda não é e ative o sininho para você ficar por dentro das novidades que rolam por aqui. Fala família, Shand aqui. O design e o estilo dessas duas máquinas vocês já conhecem muito bem galera. A XT600 tem aquele estilo top dela mesmo que por onde passa a galera regala os olhos e tem muita vontade de ter. Ali mesmo ela é inconfundível galera. A XT600 é estilosa demais. A Suzuki Freewind também galera, tem aquela sua robustez, aquele seu charme, hein? Olhando de lado assim, essa motoca você consegue perceber que ela é do tipo Big Tray mesmo galera. Eu acho, na minha opinião, que a Suzuki Freewind tem mais estilo de Big Tray do que a XT600 galera. A XT600 é um pouco mais magrela ali, é uma motoca mais versátil, mais esguia, mais, né? Você consegue guiar ela bem melhor, sei lá. Ela dá uma sensação de mais leve. Já a Suzuki Freewind já é bem mais robusta, um pouco mais fortinha e musculosa, né galera? Freewind você vai conseguir abusar das maletas laterais ali para você seguir viagem por um bom tempo. Não que com a XT você também não possa fazer isso. Claro que pode. A XT600 é guerreira e até demais, né galera? Porém, na minha opinião, eu acho a Freewind com estilo mais Big Tray do que a da XT600. Na minha opinião, né família? Diz aí o que você acha, se você concorda comigo também. Comparando essas duas fotos aí galera, uma do lado da outra, o que você acha, hein? Qual das duas aí tem um estilão mais Big Tray? Eu acho, na minha, como eu falei para vocês, né? Eu acho que para mim a Freewind tem um estilo mais Big Tray, bem parecido com as motos da BMW. Uma moto robusta mesmo. Porém, as duas máquinas foram feitas para encarar qualquer tipo de terreno, galera. Seja asfalto, pedra, areia, barro ou lama. Você vai conseguir guiar essas motocas e andar e se aventurar por aí à vontade. Não importa o terreno, essas motocas têm força mais do que o suficiente para subir qualquer montanha. Tá tocando nesse assunto de força, galera? De potência? Bom, vamos lá comparar o motor dessas duas máquinas aí. O da XT600 você já conhece muito bem. É uma motoca de 599 cilindradas, já na categoria de 600 cilindradas, né? 45 cavalos de potência e 5,1 quilos de torque, com o seu câmbio ali de 5 velocidades. Um tanque de combustível com capacidade de 15 litros, galera. Uma economia que se ela estiver toda reguladinha, você pode chegar facilmente ali aos 18 km por litro ou até mais, hein? Eu chegava até mais, galera, porque eu ando bem de boa. Vocês estão ligados, né? Eu já tive três XT600 e eu sei muito bem do que essa moto é capaz. Já a doutora Freewind, galera, essa aí é um pouco mais bruta, hein? Pouca coisa, mas é. Se liga só. O motor da Freewind também tem 644 cilindradas, já na categoria de 650, com 47 cavalos de potência, galera. É isso aí mesmo. 5,6 quilos de torque. Olha só, galera. Ela se torna bem mais forte do que a XT, né, galera? Se você olhar assim, ela se torna um pouco mais forte do que a XT600, hein? Também com o seu câmbio de 5 velocidades, porém com um tanque mais robusto de 18 litros de capacidade. Tendo uma média de consumo ali também muito parecida com o da XT. Galera, são duas motos até que bem parecidas ali em potência, porém a Freewind leva um pouco mais de vantagem, hein? Eu já fiz vídeos da Freewind aqui no canal, galera, porém eu tinha esquecido que ela era mais forte que a XT600, hein? Eu tinha esquecido dessa parte aí, galera. Duas motocas mesmo ali que brigam, meio que aí. Elas brigam de frente a frente, hein, galera? Elas brigam ali, hein? E se você pretende adquirir um modelo desses aí, galera, tanto da XT600 quanto da Freewind, o negócio é o seguinte. Hoje em dia o preço das motocas aumentou e bastante, né, galera? Isso vale mesmo para as motos usadas aí, até as mais antigas como essas duas que eu estou falando em questão. A Freewind foi até 2001. E pelo que eu estava pesquisando ali na tabela FIP, uma 2001 hoje em dia você encontra até por 16 mil reais, se ela estiver bem conservada, hein, galera? Se ela estiver bem conservada mesmo. Estou falando de motoca conservadíssima aí, galera. Até por uns 16 mil e 500 aí eu vi nos anúncios ali. Já a XT600 foi até 2004. Então, galera, eu já vi a XT600, acreditem, se quiser aí vocês podem pesquisar, até por 20 mil reais. Eu, na minha opinião, eu acho um exagero esse valor todo aí para uma XT600, né? Eu acho, mas como tudo aumenta hoje em dia, os impostos estão lá em cima, tudo, tudo. Essa bela FIP de moto aí, galera, aumentou absurdamente. Se você pesquisar aí você vai ver, galera, aumentou todas as motocas antigas, novas, não importa. Estão todas com preço mais acima, bem mais elevado. Eu já vi XT600 até por 20 mil. Acreditem, tem aí, se você procurar no OLX, é o que mais vai ter, hein, galera? São, cara, sei lá, aumentou bastante, valorizou bastante as motocas aí. Até vende, tá? Não quer dizer que são duas motos que são difíceis de vender. Elas têm uma saída ali, tá, uma saída meio que não é tão fácil. Mas vende, sempre tem aquele cara que quer. Sempre tem. Motos relíquias e brutas aí, galera, chamam a atenção de qualquer um. Não tem, cara, não tem. Eu já tive três XT600 aí, na minha opinião, entre essas duas é claro que eu vou optar sempre pela XT. Mas eu tenho curiosidade em dar uma voltinha com a Free Wind. E tem um rapaz aqui perto da minha cidade. Quer dizer, tem um rapaz aqui perto de onde eu moro ali, galera. Ele tem uma Free Wind e eu tô louco pra pedir pra ele emprestado pra ver se ele deixa eu filmar essa motoca pra mostrar aqui no canal pra vocês. E pra mim também sentir aquele motorzinho porque eu nunca andei com uma Free Wind. Seria bem legal em trazer aqui pro canal essa moto, hein. Uma motoca dessa, galera, pá. Eu já andei com uma Suzuki DR-800, mas na época eu não filmei. Eu acho que eu nem tinha o canal ainda na época, galera. Mas é isso aí. Fique nos comentários a sua opinião, galera. Qual das duas você gostaria de ter na sua garagem, hein. Eu, se eu pudesse, se eu fosse um cara endinheirado como muitos de vocês aí são, eu teria as duas com certeza. Mas é isso aí. Deixa aí pra mim. Eu quero saber a sua opinião, hein. Compartilhe esse vídeo e o canal com os amigos para que ele possa crescer ainda mais com a sua ajuda. Eu te vejo no próximo vídeo, família. Bons ventos e valeu, falou e tchau.